Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, curiosidade, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E, bom, manos, ainda falando da atualização do patch 8.2 que aconteceu nessa última semana Muitas novidades foram descobertas dentro dos arquivos do jogo E uma coisa que eu ainda não falei é sobre um possível e muito provável futuro evento ao vivo aí no jogo, manos Vocês estão ligados que nas últimas temporadas sempre está acontecendo eventos ao vivo, né, super bacanas E, pelo que parece, nessa temporada 8 teremos um evento do vulcão entrando em erupção E essa teoria vem sendo comentada desde o início dessa temporada Porque o vulcão, né, apareceu no mapa e o vulcão entra em erupção Além disso, alguns itens desse passe de batalha fazem referência, né, a esse acontecimento do vulcão também, manos E nessa última atualização, os Likras acabaram encontrando dentro dos arquivos do jogo Sons desse vulcão entrando em erupção E, pelo que parece, vai ser de um evento ao vivo Olhem só esse áudio aí Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada O que é a erupção? 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 E pelo que parece, isso vai acontecer até o final dessa temporada 8 e tomara que seja num evento ao vivo. Como eu disse, nada está confirmado, se tiver outra novidade a respeito disso, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E muita gente está comentando que depois desse possível evento a cratera empoeirada vai ficar coberta de lava, cheia de lava, né? E eu fiz um vídeo semana passada falando de algumas concepções e eu disse uma ideia de um usuário para cobrir a cratera empoeirada de água. Só que eu falei naquele vídeo que a água não é a melhor opção, tá ligado? Porque deixa aquela área muito lenta, porque deixa aquela área muito lenta, antigamente o Lago do Saque era só água, né? E a galera não gostava muito daquela área do mapa, já que você se movimentava muito devagar e principalmente fugir da tempestade era muito chato. Então colocar água na cratera não é a melhor opção, né? E também que não faz tanto sentido, vai fazer o que? Vai chover ali na cratera? Enfim, eu até falei naquele vídeo da semana passada que lava seria a melhor opção. E realmente pode ser que isso aconteça, já que nessa última semana foi descoberto o áudio desse possível futuro evento e o vulcão está muito perto da cratera. A lava do vulcão está bem perto, né? Então com a erupção do vulcão pode ser que a lava atinja a cratera, cubra a cratera empoeirada e fica um local totalmente diferente nessa área do mapa. E tipo assim, manos, lava é bem diferente de água. A lava causa um pouco de dano, mas você fica quicando. Ou seja, se a cratera ficasse realmente coberta de lava, não ia ser um local que você ia se movimentar muito devagar. Você ia conseguir se movimentar bem rápido e ia perder um pouco de dano, mas ia ser uma experiência diferente aí na ilha do jogo. Enfim, essa é apenas uma teoria, tanto é que o evento ao vivo do vulcão da erupção nem está confirmado, mas eu acho que seria bem legal eles modificarem a cratera empoeirada. Está muito tempo no mapa, já aquele buraco, né? Eu acho que uma mudança ali será bem bacana. E principalmente, né, o evento ao vivo da erupção do vulcão ia ser sensacional. Como eu disse, nada está confirmado. Se tiver outra novidade sobre o assunto, eu vou trazer aqui o mais rápido possível pra vocês. E, gurizada, agora falando da polêmica da última atualização. O update do patch 8.2 deu muito o que falar, porque eles colocaram de volta no jogo o estilo antigo de gameplay. Eu acho que nesse momento todo mundo já sabe disso, né? Enfim, a maior parte da galera não gostou dessa mudança e o pessoal está pedindo em peso para a Epic Games reverter a última atualização. Ou seja, colocar de volta o estilo de jogo que estava antes do update 8.2. E não é só isso, mano. Ontem de noite, o Ibrahimovic colocou no seu Twitter para a Epic Games reverter a atualização. Mas ele não disse isso normalmente. Ele fez uma piadinha envolvendo um meme que existe dele na internet, tá ligado? Do Ibra ser um deus, que o Ibra não joga Fortnite, é o Fortnite que tem o Ibra como jogador. Enfim, ele entrou na brincadeira, mas além disso, ele ajudou a galera a fazer com que a Epic Games revertesse a situação do último update. Por enquanto, isso não aconteceu, mas muita gente está pedindo isso. Não só o Ibra, que é uma celebridade, é um fenômeno aí do futebol mundial, mas também o Ninja, outros streamers famosíssimos aí, pro players. Enfim, a comunidade inteira quase do jogo está pedindo para que a Epic Games reverta essa mudança do último update. E vocês estão ligados que a Epic Games presta muita atenção no feedback da comunidade. Por isso, se o pessoal continuar pedindo bastante, é provável que eles façam essa modificação. Por enquanto, a Epic Games não se pronunciou a respeito desse assunto, mas caso eles falarem alguma coisa, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E eu quis falar do tweet do Ibra, porque o cara é mito, tá ligado? Tipo, ele não tem a ver com o Fortnite, ele é uma celebridade do futebol mundial, claro, né? Mas ele joga muito Fortnite, e ele quis dar a sua palavra no Twitter, e a galera compartilhou muito o seu tweet, achei bem bacana a participação dele. Enfim, espero que outras celebridades também que jogam Fortnite pudesse fazer isso, ia ser bem engraçado. E a insatisfação do pessoal é tanta, que o usuário do Reddit SkySky19 falou o seguinte. Obrigado Epic Games, eu tenho duas provas chegando na próxima semana, das duas matérias mais difíceis na escola. E essa nova atualização é tão ruim, que eu nem tenho vontade de jogar Fortnite. E estudar tá muito fácil agora, obrigado Epic Games. Tipo assim, mano, o cara pelo visto, ele tinha planos de jogar ao invés de estudar pelas provas, mas só por conta dele não ter gostado do último update, ele vai conseguir estudar de buenas. É claro, né, que isso aqui é uma brincadeira e tal, o pessoal comentou bastante disso, mas isso mostra a insatisfação da comunidade em relação à última atualização. E eu nem falei, eu acho, a minha opinião sobre essa mudança, tá ligado? Porque o update aconteceu na quarta-feira, eu mal consegui jogar de lá pra cá, porque eu tive vários vídeos pra gravar e tudo mais, tava bem ocupado. Mas pelo que eu percebi, o pessoal realmente não gostou. Eu joguei um pouquinho ontem, realmente tem uma diferença grande. Porque a gente acostumou bastante com o estilo de pegar a kill, né, conseguir vida, ruxar bastante, um estilo mais dinâmico, mais divertido. E agora realmente tá bem mais parado, a galera carrega muito mais vida, né, na mochila, escudo e tudo mais. Acaba deixando a gameplay um pouco mais chatinha. Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso. É claro, né, que cada um tem a sua opinião. E pra não ficar falando só coisas ruins da última atualização, o usuário do Reddit Flipping Trees compartilhou essa imagem aqui, que é a comparação do visual do jogo aí no PS4, antes do patch 8.2 e depois dele. E olhem só que diferença absurda. Antes da última atualização, quem jogava no PS4 não enxergava quase nada. As sombras atrapalhavam demais, o jogo era muito mais escuro, tá ligado? E depois da última atualização, ficou muito mais nítido, muito mais claro, bem melhor de ser jogado. E eu espero que eles façam mais isso aí em futuros updates, né? Porque o pessoal que joga nos consoles não consegue modificar a qualidade gráfica do game. E eu já fiz vários vídeos falando sobre as sombras. Quem joga nos consoles não consegue desativar sombras. E as sombras são muito ruins. Porque tem locais no mapa que quando tem sombra, você não consegue enxergar os inimigos. Ou fica muito mais difícil. É uma parada que prejudica a gameplay do pessoal que joga nos consoles. E com essa mudança no último update do PS4, ficou muito melhor. Eu espero que eles façam mais isso nos próximos updates. Se você joga no PS4 e você notou essa diferença, deixe aí embaixo nos comentários se você gostou ou não. E pessoal, recentemente teve o pergunte e resposta lá no Reddit do modo criativo. Onde a galera perguntava coisas do modo criativo e os membros da Epic Games respondiam. Assim como também teve do modo Battle Royale há pouco tempo atrás. E bom, manos. Muitas coisas foram respondidas, né? Coisas que estão para chegar no modo criativo. Eu não vou falar todas essas novidades. Mas teve uma resposta que chamou bastante atenção. Um usuário perguntou o seguinte. Haverá círculos simulados de tempestade para que você possa praticar situações de final de jogo? E o membro da Epic respondeu o seguinte. Sim, estamos planejando isso. Mas é tecnicamente um pouco difícil. E é por isso que não conseguimos apresentá-lo ainda no momento. Mas nosso objetivo é que você seja capaz de rodar jogos como se fosse um mini Battle Royale na sua ilha. Com tempestades configuráveis, ônibus configuráveis, etc. Mas é complicado já que não sabemos ainda como que no modo criativo você é capaz de executar vários jogos ao mesmo tempo no mesmo servidor. Nós vamos descobrir isso ainda. Então galera, a Epic Games está planejando trazer no futuro uma partida customizável no modo criativo. Que você consiga criar a sua própria mini partida de Battle Royale, tá ligado? Configurar o ônibus de batalha, tempestades, safe zone e provavelmente mais coisas. Isso ia ser muito bacana. Pra galera que gosta de treinar no modo criativo, será bem legal também treinar o final de jogo, sabe? Já que é muito importante em partidas competitivas. Essa é uma novidade bem, bem legal. Tomara que eles tragam isso em breve no game. Como ele falou aqui, é um negócio bem difícil de fazer, mas eles estão planejando. Então tomara mesmo que em breve eles tragam essa novidade pra gente. E eu quero saber o que vocês acham a respeito disso. Eu acho um negócio bem, bem legal. E eu quero saber as opiniões de vocês. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. Sobre o possível evento ao vivo da erupção do vulcão. Se você está ansioso pra que isso aconteça. E também comente a sua teoria a respeito dessa temporada. Se o vulcão entrar em erupção, o que você acha que vai acontecer? Deixe embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos. Para eles ficarem sabendo dessas novidades. E para eles comentarem se eles gostariam de ver uma partida customizada no modo criativo. Onde você conseguir customizar tempestade, veículo e mais coisas. Eu quero saber as opiniões deles também. Então é isso galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.